Oi pessoal, tudo certo? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo solo pra vocês de Westworld, porque tem muitas, muitas, muitas teorias rolando por aí depois desses primeiros três episódios da segunda temporada e eu tava pensando muito neles, como Westworld me faz sempre pensar muito a respeito do que tá acontecendo na história e eu quis vir aqui trazer a minha opinião a respeito de algumas teorias, se eu acho que elas podem ser reais ou não, podem vir a ser verdade no decorrer da série ou não e talvez introduzir uma nova opção de teoria que se encaixe nessas questões que estão sendo tão discutidas nesses três primeiros episódios A primeira é a teoria mais recente que a gente tá vendo agora, que é sobre aquela moça, que é sobre aquela moça do começo do terceiro episódio que a gente vê no The Raj, ser a Teresa Algumas pessoas já disseram nos comentários da nossa live que o nome dela é Grace, que é assim como ela aparece no cast do episódio e eu vou dizer pra vocês porque que eu não acho que ela seja a Teresa Eu acho que as pessoas estão achando ela extremamente parecida com ela, por isso que eles já associam automaticamente Eu não acho ela parecida com a Teresa Eu acho que fora o fato dela ser morena com o cabelo encaracolado e fumar, ela não lembra em nada a Teresa Ela não é a Teresa mais nova, porque a Teresa tem olhos azuis e aquela não tem olhos azuis E aquela parte do episódio no The Raj World deu pra ver claramente que é um prelúdio ao que tá acontecendo no Westworld Mostra como o tigre de bengala caiu no rio e foi parar no Westworld E mostra também, principalmente eu acho, que isso que o Ford fez, tá se espalhando por todos os parques, não é só no Westworld Quem eu acho que é aquela mulher? A gente sabe que ela tá indo no parque há muito tempo Porque ela já sabe quais são as cenas, ela sabe o que deveria estar acontecendo na tenda E ela nota que tem alguma coisa errada, ela tem um caderninho com várias anotações e um símbolo Então eu acho, as minhas opções são as seguintes Ela é a Emily, a filha do Homem de Preto E ela tá tentando encontrar algum lugar escondido Talvez o lugar, esse lugar que o pai dela escondeu Ou um laboratório escondido no Raj World, alguma coisa assim E sim, eu sei que é dito que o nome dela é Grace Mas durante toda a primeira temporada, o nome do Ed Harris no elenco era Homem de Preto Justamente pra gente não saber que ele era o William Então o nome dela pode ser Emily Grace E daí Grace, porque o nome dela é Emily Grace Essa é uma das minhas teorias A minha segunda teoria é que ela trabalha com o Ford E talvez aquele símbolo do caderno dela seja um logo E seja o logo da Argos Que é a empresa que o Ford construiu junto com o Arnold E que depois foi engolida pela Delos E que ela tá também, eu acho que ela tá procurando algum laboratório escondido Eu não sei se o laboratório escondido é do William Se o laboratório escondido é do Ford Se ela é da Delos, se ela trabalha com o Ford Ou se ela é de alguma outra companhia Estou tentando roubar a tecnologia do parque Pra talvez construir outro parque, a la Jurassic World A segunda teoria que eu tô vendo muito, muito, muito E que pra mim também não faz nenhum sentido É sobre o James Delos O pai do Logan e da Juliet Estar dentro do Peter Abernathy Eu não acho que isso é verdade por diversos motivos Eu acho que um, eles não seriam tão descuidados Com a consciência do dono da Delos Pra todos os fins e propósitos Mesmo não tendo um corpo, ele é o dono da Delos Eu acho que não seria tão fácil assim Encontrar a consciência dele e fazer o upload da consciência dele no Peter Abernathy E pra Charlotte é só ir lá e apertar a meia dúzia de botões E tá, tá lá ele E eu acho que tem pessoas muito mais importantes Que frequentam o parque Pra eles quererem roubar os dados e o DNA do que o James Delos Entrando nisso também Voltando um pouquinho nessa questão da mulher do começo do Raj World Eu acredito que o motivo pelo qual ela não queria se relacionar Com um anfitrião É porque talvez ela saiba que eles estão recolhendo o DNA dos visitantes Então isso reforça um pouco mais a minha teoria De que ela é ou a Emily Ou alguém trabalhando com o Ford Que sabe exatamente o que tá acontecendo no parque Eu acho que a função do Abernathy A gente já sabe desde a primeira temporada Todos os dados sobre a programação Todos os segredos do Ford Tudo isso que ele não tinha liberado A Charlotte colocou no Abernathy E ela ou ia entregar pra Delos Ou ela ia vender pra outra empresa Que era o que parecia no primeiro episódio Da segunda temporada Porque não teria nenhum motivo Pra Delos não mandar alguém lá pra resgatar ela E a qualidade tava lá Tem isso também Então acho que a Charlotte é talvez uma agente duplo E que por isso que o Peter Abernathy é tão importante Ele é a pólice de seguros dela, digamos assim Falando em Charlotte A próxima teoria que eu tenho Que eu tô vendo muito nos grupos, nas redes sociais É essa da Charlotte ser filha da Maeve O que pra mim é a teoria mais sem cabimento de todas Porque ela usa como base O fato da narrativa da Maeve Que a filha dela tem sido 30 anos atrás E não foi Foi há um ano atrás O Homem de Preto fala Que ele foi procurar a filha e a Maeve Um ano atrás Quando a esposa dele se matou Pra ver se ele sentia alguma coisa Quando ele matasse a criança E ele não sentiu E daí foi nesse momento Que deu o tilt na Maeve E ela foi trocada de narrativa Então eu acho que não tem nada a ver Eu acho que a Charlotte é humana Eu acho que aquela maquininha No terceiro episódio Que a qualidade colocou No pescoço dela Significava que ela era humana Ou que ela era uma androide autorizada Ou que ela tinha uma consciência humana Dentro dela É alguma coisa assim Eu só acho que ela ser A filha da Maeve Não faz nenhum sentido Eu também acho que não faz nenhum sentido Ela ser filha do Bernard Eu também acho que não faz nenhum sentido Ela ser filha do Arnold O Arnold Até onde a gente sabe Só teve um filho que morreu Então eu acho que a Charlotte Não é ligada geneticamente A ninguém ali A não ser talvez Quem sabe o Logan E é por isso que ela tá Agindo como uma gente dupla Mas eu acho que até isso aí Meio longe demais Querer procurar Conspiração onde não tem O que me leva a Legion Que as pessoas Quando vêem uma coincidência Acho que é uma conspiração Assistam Legion A outra coisa que eu quero falar Que tá sendo levantada Depois desse terceiro episódio É sobre a estrutura Dos anfitriões Do The Raj Que teve muita discussão Essa semana Porque ele levou um tiro na cara E dava pra ver Que dentro ele era metálico Ele não era aquela Substância branca Que é usada Pra criar os androides De Westworld E a discussão Que eu tava tendo com o Misa E a conclusão A que eu cheguei É que os anfitriões Do Raj Não tem o mesmo propósito Que os anfitriões Do Westworld Dá pra ver muito mais Que o Raj É um lugar Calmo Um lugar pacífico As pessoas vão lá Pra descansar Pra jogar cricket E pra caçar tigres Obviamente E matar aqueles anfitriões Não é o propósito Não é o objetivo Não é o motivo Pelo qual as pessoas Vão pra aquele parque Então eles não precisam Ter todo o cuidado De maquinário Pra parecer reais Como os robôs De Westworld Eu acho que talvez Isso seja Mais pros animais Se tu vai pra lá Matar um tigre de bengala Fazer a morte dele Parecer real Do que pros anfitriões Que tão lá Só pra ser Teus serventes E te ajudar E te guiar Pela selva Outra coisa Que foi muito levantada E que eu não tenho Uma resposta Ainda Satisfatória É sobre por que as armas Machucam os anfitriões Às vezes Machucam os visitantes Às vezes Às vezes não Como é que exatamente Isso funciona Isso foi proposto Lá no Westworld Brasil Que é um dos grupos Que eu frequento bastante E uma das respostas Que teve É que as armas São programadas Pra não atingirem Os visitantes Somente os anfitriões E que quando o Ford Lançou essa revolta As armas Foram reprogramadas Pra matar todo mundo Eu não sei Como isso funcionaria Porque aquelas armas Parecem extremamente normais Parecem armas antigas Nanotecnologia O Misa me diz aqui Ele está atrás da câmera Que talvez possa ser Alguma coisa referente À nanotecnologia Apesar da gente Nunca ter visto isso Eu não sei Se isso é Particularmente Importante Pra história Mas eu gostaria De saber Definitivamente Como funcionam Aquelas drogas Daquelas armas E a última E a teoria mais forte E a teoria mais insistente E a teoria que toda semana Alguém posta Nos comentários Nos vídeos Nos grupos É sobre o Ford Não estar morto Pra mim Pessoalmente Eu acho Que o Ford Estar vivo Não serviria A trama Não seria uma coisa Positiva Pra trama Porque o que a gente vê Na primeira temporada É que ele está sendo Expulso De Westworld Pela Delos Que vão substituir ele Porque ele está ficando Meio Gagala Louco da cabeça E ele resolve Então Destruir toda a companhia Destruir o parque Destruir tudo E potencialmente Destruir até a humanidade Então eu não vejo Por que ele teria Ficado vivo Se ele não teria Por que viver Porque junto Com a Delos Ele destruiu Todo o trabalho De toda a vida dele Tudo que ele fez Na vida dele Ele não teria Por que viver Sem o Westworld De acordo com o que Nos foi mostrado Na primeira temporada Porque nós vimos Ele trabalhando Naquele escritório Onde ele estava rodeado Por antigos hosts Onde tinha Aquele atendente Do bar Que foi um dos primeiros Que ele mesmo criou O apego Que ele tem Por Westworld Então A decisão De destruir o parque Já deve ter sido difícil Eu acho que ele não Queria ficar vivo Para ver o legado Dele ser destruído Então eu acho Que o Ford Não está vivo Mas eu acho que E já foi conformado Isso com certeza Que ele deixou Resquícios De plano Que o plano dele Não foi só aquele Que ele deixou Alguns sistemas De contingência Para certas situações Que foi como a gente Viu quando Ele mais novo Foi falar com o William E quando o William Tentou conseguir um exército E ele fez todos eles Se matarem Eu acho que Essas foram algumas Medidas de contingência E eu estou começando A acreditar Que o Ford Tem pessoas Que estão envolvidas No plano dele Para ou garantir Que o plano dele Dê certo Ou conter tudo Antes que a Dolores Saia para o mundo E destrua a humanidade De veias Ou Sei lá Por qual motivo Eu acho Que tem gente Trabalhando para o Ford E eu acho Que pode ser A mulher Do começo Do terceiro episódio Lá na Dorage A Gracie Eu acho Que o Stubbs Pode ser Um das pessoas Que está trabalhando Para o Ford E claro O Bernard Com certeza Tem alguma coisa Dentro dele Que vai ajudar Isso A acontecer E outra coisa Também agora Eu me lembrei É sobre O Bernard Ter passado Os dados Que estavam Dentro do Abernath Para ele Eu acho Que é bem possível Apesar de a gente Não ter visto Isso acontecer A gente só vê Ele ficando Abismado Por conta Do que está De fato Dentro do Abernath E aí aparecendo A qualidade Levando ele embora Mas eu não Acho Impausível Impossível O Bernard Ter Feito o upload De alguma coisa Para dentro dele Eu só espero Que se for Alguma coisa Extremamente Sensível Que ele Consiga Se cuidar Para não Dar pau De novo Agora que ele foi Encontrado pela qualidade Que ele está No meio de humanos E que ele não pode Só pegar E tirar a coisinha Branca De um robô Para colocar Dentro do pescoço dele Então é isso Gente Essas são algumas Das teorias Que eu estou vendo Rolar pelas interwebs Nessas últimas Três semanas E que eu queria Conversar com vocês Dar a minha opinião Sobre elas Dizer o que eu acho Que está acontecendo O que vai acontecer O que eu acho Que se encaixa Nessas ideias Que o pessoal Está pensando Porque eu acho Que mais do que nunca A gente está querendo Achar que Absolutamente Tudo significa Alguma coisa Quando eu acho Que não é bem assim Eu acho Que esse é um Dos artifícios Que o Jonathan Nolan E a Lisa Joy Estão usando Para nos deixar Bem longe Do que a gente Realmente tem que ver Dentro da série Porque a gente Passa mais tempo Discutindo Se a Grace E a Teresa Do que quais são Os planos Da Dolores O que ela vai fazer Em Sweetwater Como é que ela Pretende sair O que aconteceu Com o Bernard O que aconteceu Com a Charlotte Onde é que está O Peter Abernathy Eu acho que tem Várias perguntas Que a gente devia estar Se fazendo Que são muito mais Importantes Do que a gente está Fazendo agora E eu quero discutir Elas com vocês Então deixa aqui Nos comentários Deem um like Se vocês gostaram do vídeo Compartilham nas redes sociais Se inscrevam no canal E acompanhem Nossos reviews Todo domingo Logo depois do episódio Ao vivo Tá bom gente Bye Tchau 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 Tchau